Item 7, processo 48.500.602.2014.66. Resultado da audiência pública número 78 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento da resolução normativa 451 de 2011, que estabelece as condições gerais para a criação, a organização e o funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica das concessionárias de serviço público de distribuição de energia. Diretor-relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Esse item 7 trata, como bem apregou o secretário-geral, trata da organização dos conselhos de consumidores de energia elétrica. Esse foi um trabalho exaustivo, realizado entre 2015 e 2016, que foi muito intensificado agora em 2016. A matéria foi discutida em diversos fóruns, ou seja, houve uma ampla participação dos interessados. Eu recebi em meu gabinete ontem pedidos para que se retirasse a matéria de pauta. Entretanto, é importante a gente avançar com essa regulamentação. E, por sinal, hoje é a última reunião que eu participo como diretor ouvidor da agência. A partir do mês de maio, nós teremos novo diretor ouvidor, doutor Reive. E aí, doutor Reive, foi um dos compromissos da minha gestão terminar o mandato com esse regulamento pronto, com essa nova regra do Conselho de Consumidores editada. E essa nova regra, ela vai tornar, eu acho que eficientizou bastante. A gente está introduzindo grandes melhorias e tornando mais objetivo, mais claro a relação com o Conselho de Consumidores. Então, como não havia questão de mérito a ser tratada, até porque isso foi a exaustão, essa discussão, e é importante a gente avançar com a matéria, por sinal vai ter o encontro do Conselho de Consumidores da região norte, quinta-feira agora, em Palmas, onde o nosso superintendente, o Bragato, vai ter oportunidade de, já se assim for aprovada essa matéria, já explorar bastante nesse encontro, essa discussão. Então, nesse sentido, eu passo à leitura do relatório. Então, na 46ª reunião pública, que foi realizada em 8 de dezembro, nós abrimos a audiência pública 78-2015, para o intercâmbio documental, e o período transcorreu entre 10 de dezembro e 8 de março, e tivemos uma sessão presencial aqui, nesse auditório, que foi realizada em 25 de fevereiro. Tudo isso a fim de aprimorar a 451, que era a norma vigente do Conselho de Consumidores. Entre as propostas de alteração que foram enviadas à audiência pública, estavam questões como a ampliação do mandato dos conselheiros, a capacitação de membros do Conselho Consumidor por parte da distribuidora, a participação simultânea de conselheiros em mais de um conselho, a forma de participação do PROCON, da Defensoria Pública ou do Ministério Público, as formas de deliberações e votação que ocorreriam no Conselho, e a contribuição associativa e o conteúdo da página eletrônica dos conselhos. Em referência aos recursos financeiros, foram discutidos pontos como o percentual do montante a ser utilizado na área de concessão, definição de diárias ou procedimentos equivalentes, para realizar despesas com as viagens dos conselhos, determinando o valor limite a ser observado, disposto no anexo 1 do Decreto 5992, de 2006, envio e prestação de contas do Plano Anual de Atividades e Metas para a prestação anual das contas, para a distribuidora, aplicação do montante financeiro em caderneta de poupança, o fundo de aplicação financeira de curto prazo, laceado em títulos de dívida pública federal, possibilidade de custeio de despesas de secretário executivo, foi um tema bastante discutido, com passagem de áreas, quanto ao deslocamento, foi aprovado ou solicitado pelo Conselho, e pela nota técnica 24, de 14 de abril, a SMA, então, analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 78, submeteu as conclusões ao colegiado, é o relatório. Então, existem três pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando a doutora Solange Medeiros, conselheira do Conselho de Consumidores da CEMIG. Bom dia a todos. Eu sou Solange Medeiros, conselheira representando o Conselho de Consumidores da CEMIG, onde eu sou vice-presidente. Bom, nesse ato, eu gostaria de me manifestar realmente muito chateada, porque uma das grandes contribuições que fizemos foi quanto à permanência do PROCON e do Ministério Público, junto aos conselhos, com direito à manifestação não só como ouvinte, mas com direito a se manifestar também com voto, com todos os conselheiros. E aí eu sustento dizendo que o PROCON é o maior operador do Código de Defesa de Consumidores, que é uma das nossas leis que mais pegaram. O PROCON nos traz regularmente demandas que muitas vezes não chegam sequer aos nossos ouvidores, mas chegam aos PROCONs. E através das nossas manifestações, dos nossos trabalhos, das informações do setor elétrico que eles recebem lá, eles também se municiam de informações para passarem ao consumidor. Como Conselho de Consumidores, entendemos que a presença do Ministério Público ou do PROCON entre nós só vem nos fortalecer cada vez mais. Nesse momento em que a gente está fazendo uma revisão da 451, com o objetivo de melhorar as nossas participações de consumidores, de nós, 63, pelo Brasil afora, somos diferentes, somos diferentes por diversos motivos, pelas regiões que atuamos, pelo nível dos nossos membros de conselheiros. Então, vimos, lamentavelmente, aceitamos, dentro da norma técnica, a ponderação por qual motivo o PROCON deverá permanecer apenas como ouvinte. E aqui a gente já pode até trazer uma informação. Esse ouvinte, principalmente na nossa experiência de Minas Gerais, ele não mais será nem ouvinte. Porque, como ouvinte, ele também não tem interesse em participar. Porque eu acredito que é um... O Ministério Público e o PROCON, ou as ouvidorias públicas, eles são órgãos que têm também suas carteiras muito sobrecarregadas de trabalho. Eles não iriam participar das nossas reuniões apenas como ouvintes. Então, sentimos muito que tenha fechado dessa forma e gostaríamos de deixar aqui o nosso apelo, se ainda houver um tempo, de fazer esse reconhecimento, que os PROCONs possam permanecer conosco e o Ministério Público, junto com os nossos conselhos, com direito à fala, com direito a ser ouvido e ser votado, como todos nós, conselheiros, também o temos. Essa era a nossa manifestação. Acredito que seja, não posso falar pela maioria, não faço parte do CONACEN, que é o Conselho Nacional, mas eu acredito que a maioria dos conselhos gostaria de ter, sim, junto ao seu corpo, um órgão de tamanha expressão, como é o PROCON, e no nosso caso de Minas Gerais, é o PROCON do Ministério Público, que faz parte do nosso conselho. Então, gostaria, se ainda, doutor Pepitone, como seu último ato, antes da sua saída, pudesse ser feita uma, sim, uma revisão, que seja, com relação a essa participação, eu acho que é um dos órgãos mais importantes que poderia estar dentro do nosso Conselho de Consumidores, porque representa, e muito bem, o consumidor. Muito obrigada pela oportunidade. Convido o doutor Luiz Carlos Vitória, conselheiro do Conselho de Consumidores da SEB. Bom dia. Bom, a minha colocação a respeito, até da minha contribuição, que foi colocada como se não contemplada, que eu havia feito uma colocação da possibilidade da transmissão via streaming dos eventos que acontecessem a nível nacional. Eu queria justificar isso, porque, eventualmente, nós temos, vamos dizer, entre conselheiros efetivos e suplentes, acho que em todo o Brasil, acho que em torno de, acho que são, basicamente, em torno de 600. Desculpe, se não está fazendo essa conta correta. E, como tem uma reunião nacional, normalmente, vão, sei lá, em torno de 130, 150 conselheiros. Se a gente colocar mais ou menos por baixo, nós estamos gastando, sei lá, em torno de 150 mil reais no deslocamento. E essa possibilidade da transmissão via streaming é uma questão de democratizar o conhecimento. Eu não vejo por que essa não possibilidade. O que foi até colocado, o que foi alegado aqui, não se aplica porque é da parte da organização de cada evento que ele vai decidir os custos ou não dessa transmissão. Eu não estarei muito preocupado, não é preocupado com os custos, porque os custos são quase mínimos, considerando que quase todos os eventos que a gente participa, nós temos áudio, nós temos vídeo sendo gravado, nós temos internet sendo gravado. E isso é a questão da possibilidade só de abrir um link para as pessoas verem o que está. até eu já coloquei aqui, acho que há mais de quatro vezes, inclusive procurando estender tudo que fosse relacionado a essa questão pública da transmissão. Como, por exemplo, aqui, nesse exato momento, nós podíamos estar, nós estamos aqui, não sei se tem mais conselheiros que eu não leio para trás, mas acho que tem dois representantes, não sei se temos mais representantes da área, conseguimos ir do Brasil todo para cá, onde mais de 600 pessoas podiam estar acompanhando o nosso trabalho, acompanhando o que está sendo decidido aqui. Inclusive, uma questão técnica de conhecimento, do que foi relatado para as pessoas aqui, coisa da maior importância, isso estaria nos elevando, o nosso conhecimento. Então, nós estamos buscando clarear mais o nosso conhecimento com a simples possibilidade de acompanhar via internet isso aí. Eu não vejo, realmente, muito impeditivo a questão até da ordem financeira. igual eu falei aqui nesse momento, nós temos aqui som, temos áudio, temos câmeras, temos internet, se o sinal estivesse aberto, nós poderíamos estar participando remotamente. Eu acho essa questão da não colocação, nisso aí, eu acho que podia ser complementada. Eu até alteraria, então, já que se, de certa forma, eu acho que a ANEL não quer, não, não vamos interferir na organização que é feita nacionalmente. Ok, mas podia colocar como se trata de assunto público, de interesse público, de base de conhecimento. Não estou preocupado muito também só com a questão só de transparência, não, estou preocupado com a base de conhecimento, para as pessoas terem essa possibilidade maior de entender o que está acontecendo. Que, obrigatoriamente, seja liberado o sinal. Eu já até me comprometi, não, me coloquei à disposição numa reunião que houve, acho que no Espírito Santo, até que não pôde ser contemplado, que eu iria, graciosamente, ir lá e poder transmitir. O problema é custos. Ok, é custos. Eu poderia, como interesse da comunidade, como conselheiro, eu posso fazer isso de graça, não tem problema. Eu quero é dar conhecimento para outras pessoas. Então, se o problema for custos, que seja assim, como se trata de assunto público, de interesse público, é que seja, obrigatoriamente, seja aberto. Se houver possibilidade de transmissão, que não seja vedada. Olha, a gente não tem interesse que passa nada. Então, essa é uma preocupação. Então, eu gostaria, que o doutor André que visse essa questão como, eu acho que é uma base econômica, sim, uma base de conhecimento muito, muito boa para todos nós, que somos conselheiros, e proporcionar isso, que hoje estamos aqui com três pessoas e poderiam estar, sei lá, 600 pessoas ou mais pessoas. Ou seja, a própria comunidade, também, vendo o nosso trabalho, estamos realmente, estamos trabalhando, estamos efetivamente, nos representando. Então, acho que seria essa preocupação, eu gostaria que os conselheiros atentassem para isso e a possibilidade de que esse breito fosse atendido. Muito obrigado, também. Por fim, convido o doutor Elias Belarmino Correia, representante da Coesos. Bom dia a todos. Vou dar o bom dia ao André Pipetone, que é o responsável pela normativa. Por favor, coloque a primeira imagem do meu slide, por favor. Não resolução, a primeira imagem, ou slide 53. com esse slide 53, eu tento demonstrar a todos vocês que nós somos parte da organização civil, organização civil organizada, onde nós fazemos parte de um coletivo. e quando eu tive a felicidade ou infelicidade de olhar essa resolução, eu vi que todos os preceitos de coletividade, de transparência e de uma forma de a gente expressar aonde nós, consumidores de energia elétrica, temos o direito de saber de como está o que está ocorrendo. Eu vou fazer uma leitura breve de toda a resolução e cada ponto dela eu vou fazer um comentário. até que esse comentário fique nas atas para ficar muito claro a forma da transparência e a forma como a Agência Nacional de Energia Elétrica, de uma forma, eu digo, não correta, não transparente, começa a retirar nossos direitos, nossos direitos como consumidores e como sociedade civil organizada. Por favor, a legislação, por favor. Aí, quando colocamos a resolução normativa 451 de 27 de setembro de 2011, eu vou ler só o iniciado e depois eu vou. Estabelece as condições gerais da criação, organização e funcionamento dos conselhos consumidores de energia elétrica no âmbito de concessionários e serviço público de distribuição e energia elétrica e das outras providências. Então, quando eu vejo a palavra funcionamento de conselhos consumidores, eu vou me apontar o que a Constituição diz e como nós começamos a criar os conselhos. A partir do momento que foi determinado que os conselhos devem ser sempre tripartítices, quando eu falo três, eu tenho que ter três pessoas jurídicas. O governo, a empresa que produz energia elétrica e nós, consumidores. E nessas três pessoas, eu tenho que ter integrantes no mínimo, tem que ter uma, eu diria o seguinte, 30, 30, 30. Se for esse o número, eu tenho que ter uma equalização de todos esses setores. O que ocorre, por favor, no artigo 1, ele fala assim, artigo 1, estabelece-me de forma dessa resolução as conselhos gerais para a criação, organização, oficinamento e conselho de consumidores de energia elétrica no momento de concessionárias e de serviço público e distribuição. Conceitos e definições. Artigo 2, eu vou pular primeiro a lista no item 1, diz o seguinte, Conselho Consumidor de Energia Elétrica, órgão sem personalidade jurídica e de caráter consultivo formado de representantes das principais classes das unidades consumidoras com incumbência de opinar sobre assuntos relacionados à prestação de serviços públicos de energia elétrica adoravante denominado de gerenciamento em termos de conselho. Quando eu falo aqui de caráter consultivo, por que eu tenho um conselho? Se eu tenho três pessoas que têm que discutir o preço da energia elétrica e tem como fazer, como demonstrar isso, quando eu falo consultivo, como a minha colega aqui anteriormente falou, falou se eu procurou o Ministério Público ou diversas instituições, ou eu conto como sociedade organizada, eu não tenho direito a voto. Se eu não tenho direito a voto, eu vou lá falar para quê? A mesma coisa que eu falo para as paredes, as paredes, eu falo para as paredes e eu não vou ter direito nenhum de poder opinar realmente sobre isso. Então, como ouvinte, qual que é o direito que nós temos como ouvinte? Então, isso prega o meu direito da Constituição de poder falar e opinar sobre aquilo que eu desejo como consumidor. Então, isso aqui já prega o direito de eu não poder ter o poder de voto de proibir ou não qualquer prática sobre a energia nesse país. Número dois, três, dois. Conselho titular. Represente o efetivo de uma classe de unidades consumidoras no Conselho de Comunidades. E. Conselho três. Conselho suplente. Representante habilitado para assumir o caso de vagância e o caso do Conselho. Isso aqui ele só vai dando explicando como é que funciona. Por favor. É da criação e organização no artigo terceiro. Por favor. Para. A distribuição deve ser criada uma forma de resolução para atuar no âmbito da sua área de concessão. O colente é de caráter consultivo novamente. Aí eu pego o parágrafo único. O conselheiro deve ser indicado de forma que dessa resolução por entidades representadas de classes, unidades consumidores, residencial, industrial, comercial, rural e poder público. Pergunto. Eu moro em Curitiba. Nunca na minha conta de luz chegou dizendo o seguinte. Vou ter uma audiência pública para determinar quem serão os conselheiros da minha conta. Então, nenhum senhor que estão aqui, todos vocês têm uma conta em casa. Quando que chegou na conta de vocês e falaram o seguinte. Olha, no dia tal, em Curitiba, às 18 horas, o horário que for, vai ter agora uma reunião para definir quem serão os conselheiros. Quem poderá ser delegado para uma conferência para determinar quem é a pessoa indicada para fazer parte do conselho. Ninguém. Então, isso a gente informa que não tem nenhuma transparência. Quando eu olho uma resolução com essa, eu digo o seguinte. Se o Ministério Público estiver aqui presente, conforme consta em ata, que deve ser chamado, nós temos que entrar com uma ação contra a ANAEL quando faz um modelo de organização para conselheiros. Porque não se fala sobre nada sobre isso. Só dando uma continuidade, por favor. Por favor, o próximo item. Por favor. Um pouquinho mais baixo. Meu querido, você subiu muito rápido no capítulo. É isso aí. Completo o conselho observado e exposto a resolução. Manifestar formalmente o pensamento com o senador Peranel a respeito das tarifas de qualidade de fornecimento de energia elétrica respectiva distribuidora. Cooperar, distribuir, acompanhar. Isso aqui, como todo conselho, é de praxe colocar. Mas quando eu falo dessa maneira, aí quando eu digo que lá no final, no anexo, eles vão falar o seguinte. Todo conselheiro, todo conselheiro não pode ser remunerado, com diferenças de quem é do órgão, que no caso são distribuidores ou a da ANAEL. Quando eu falo que um conselheiro é da sociedade civil e não pode ser remunerado, eu pergunto. Hoje nós estamos em Brasília. Quem paga a minha passagem para eu vir para Brasília se eu não for conselheiro? Aí você vai lá no anexo 1, por favor, vá direto no anexo 1, porque eu não quero me alongar muito. Lá que tem um anexo à questão dos valores que devem ser. Lá nos valores, lá no anexo 1, por favor. No anexo 1, lá vai ter os valores. Por favor. Pode parar aí. isso aqui eu achei o maior absurdo de todos. Aqui está definido que cada concessionária de energia elétrica eu vou pegar do meu estado, Copel. A Copel, ela pode doar, repassar para o conselho 138 mil reais. Com 138 mil reais, se eu participar, se eu tentar viajar ou só o Brasil inteiro para tentar discutir energia elétrica, não paga nem a passagem do meu avião. E como é que esse conselho, como é que eles pensam que eu vou conseguir fazer isso com 138 mil reais no meu estado? Não se faz nunca. Porque quem tem, faz o mínimo de organização e tenta andar por esse país vai saber disso. E se eu tiver uma estrutura mínima que eu preciso ter, se eu tero realmente ter um conselho eficiente a qual eu possa cuidar desse direito, essas verbas aqui são irrisórias. Não representam, acho que nem 0, 0, 0, 0, 0, 0, mais 0, 1% do que deveria ser. Então tudo isso que eu vejo nessa resolução, é algo para não se fazer realmente um controle social sobre o que acontece na ANEL e o que acontece com todas as empresas, todas as distribuidoras e produtoras de energia elétrica do país. Vou falar sobre isso porque eu estou dizendo agora sobre uma segunda situação. Até nesse primeiro momento, alguns integrantes da Coesa, alguns 300, 350, alguma parte da sociedade civil, vem aqui e nós falamos sobre termoelétricas. a mesa tentou explicar algumas situações, temos uma energia limpa, mas eu vou perguntar para a menina do Ceará se alguma vez alguém bateu na porta da casa dela e falou o seguinte, olha, eu vou construir aqui uma termoelétrica e vai jogar carvão na sua casa e nós vamos acabar com toda a água que você tem, se alguém bateu lá na porta ou você chegou na sua conta de luz dizendo o seguinte, eu preciso disso. não, não existe. Então, isso aqui, para mim, é uma famosa, eu não gosto de falar em gordo que eu digo que isso é uma mentira, isso é uma enganação que vocês fazem com a sociedade, a Anel está fazendo com a sociedade, quando já fez, quando criou essa política das tarjetas amarelas, vermelhas, verdes, que nos enganou. Então, eu venho aqui através da ideia que fica pautado nas anais da casa e na ata disso e eu convoco o Ministério Público porque a gente tem que fazer talvez um processo, eu estou solicitando isso aqui talvez um processo de intervenção na Anel porque já que ela é um órgão de Estado não lhe dá o direito de criar uma resolução como essa a qual refere todos os direitos de eu como cidadão ou de qualquer pessoa retirando a capacidade de definição das políticas públicas da energia elétrica. Isso não é só um direito da União, isso é um direito de nós cidadãos. Então, nós temos que ter o direito de votar e de determinar dentro de um conselho ou dentro desses conselhos quais serão as políticas definidas na energia elétrica no nosso país. Muito obrigado. Bom dia, senhores diretores, senhoras e senhores que nos acompanham. Olá, meu nome é Marcos Bragato, sou superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública aqui da Anel que é a área responsável pela pela condução dessa dessa revisão que trata da organização e do funcionamento dos conselhos de consumidores. Bem, nós vamos fazer uma breve apresentação passando pelos principais pontos tratados nessa revisão. Eu vou pedir já para... Eu consigo passar por aqui? Vocês. Bem, essa foi uma audiência pública realizada pelo período de 90 dias, de 10 de dezembro de 2015 até 8 de março de 2016. Nós tivemos 46 contribuintes, entidades que contribuíram, foram 482 contribuições por escrito e destas 122 foram incorporadas parcialmente ou totalmente à minuta de resolução colocada, então, em audiência. Na sessão presencial ocorrida em 25 de fevereiro de 2016, nós tivemos 56 participantes e, na oportunidade, foram 22 expositores, a grande maioria deles, de conselhos de consumidores que aqui estiveram para fazer a sua exposição. Nós vamos iniciar falando justamente dos recursos financeiros, foi um dos tópicos há pouco mencionados. Havia, sim, uma preocupação com relação principalmente às pequenas empresas, cujos recursos estavam se mostrando insuficientes, então, nós fizemos uma revisão sobre esses valores, ajustando, majorando um pouco essa contribuição, essa arrecadação, para que também os conselheiros das pequenas empresas tenham condições de se deslocar e de ter um recurso para a atuação. Essas pequenas empresas normalmente atendem a um município ou a pouquíssimos dos municípios. Então, a forma de distribuição dos recursos, de mensuração deles, está relacionada a três fatores, que é o número de consumidores atendidos naquela área de concessão, também o número de municípios que existem naquela área e também, além do número de consumidores e de municípios, a área geográfica que essa concessão está estabelecida. Então, foram atualizados os limites para cada conselho e também foi feita uma definição de limites daquilo que deve ser utilizado dentro da área de concessão, ou seja, junto aos seus representados, aos consumidores da respectiva empresa de distribuição de energia e também um recurso necessário e suficiente para os deslocamentos, para eventos, para encontros, capacitações, integração com outros conselhos pelo país. Então, nós definimos percentuais de participação dentro e fora da área de concessão. O próximo, por favor. Então, em função da grande disparidade que existe entre as concessionárias com relação ao porte de cada empresa, nós definimos, distribuímos por três grupos. Então, no grupo 1, nós temos as menores empresas, onde nós temos na primeira coluna o valor anual que esse conselho tem à disposição. São áreas de concessão, algumas delas bastante pequenas, realmente, algumas têm menos de mil consumidores, então, aqui realmente os recursos são proporcionais ao desafio daquele conselho, daqueles conselheiros que ali atuam. Então, nós temos o valor anual e do lado direito, então, o percentual que pode ser utilizado fora da área de concessão. Então, ficou estabelecido que 65% dos recursos devem ser utilizados dentro da área de concessão e 35% é o limite daquele total anual a ser utilizado fora da área de concessão. O próximo slide traz um novo, o grupo 2, é um outro grupo de empresas, empresas de médio porte. Então, nós temos na primeira coluna o valor disponibilizado por ano e na coluna da direita, mais à direita, nós definimos que o limite para aquele de recursos a ser gasto fora da área de concessão é de 30%. Então, ficou a relação 70% dentro da área de concessão, 30% fora da área de concessão. E o terceiro grupo são as empresas maiores, com maior mercado, próximo, por favor, que aqui, então, nós temos uma relação de 75% dentro da área de concessão e 25% fora da área de concessão. Então, foi preciso estabelecer esses três grupos porque, na proposta original, havia um percentual único para todas as empresas e, por demanda de alguns conselhos, nós observamos que realmente não estava adequado um percentual único e fizemos, então, essa diferenciação de forma a contemplar e também com base no histórico, já de que os conselhos já vêm atuando de longa data. Então, são recursos suficientes para o bom funcionamento de todos esses conselhos de consumidores. O próximo. Aí, mais algumas empresas, então, do grupo 3. Com relação ainda aos recursos financeiros, eles devem ser disponibilizados pela distribuidora, então, depositados numa conta bancária específica, em datas e valores estabelecidos no plano anual de ações e metas que cada conselho de consumidores apresenta até outubro de cada ano em relação ao próximo ano. Esses recursos, então, eles ficam em conta específica e eles não devem ficar parados, eles devem ser aplicados, eles devem ter uma rentabilidade e, então, na norma está sendo definida, a proposta é que se defina que essa rentabilidade mínima seja equivalente ao UOC das concessionárias que é o percentual de remuneração dos investidores daquela concessão, então, que essa conta tenha, no mínimo, a mesma remuneração recebida pelo investidor, daí deduzidos os impostos. Então, esses rendimentos devem necessariamente incorporar os recursos do conselho. Então, a conta não pode ficar parada, tem que ter um rendimento e esse rendimento reverte em favor do conselho, das disponibilidades do conselho. Aqui, ainda falando também dos recursos, nós temos a questão da prestação de contas, então, nós unificamos a prestação de contas que a distribuidora encaminha à ANEL, deve vir junto à prestação de contas do conselho de consumidores. Então, essa é uma prestação anual feita pela distribuidora, encaminhada à ANEL, no caso, à superintendência de fiscalização financeira, e caso não haja o encaminhamento dessa prestação de contas, isso vai acarretar a suspensão do repasse de novos recursos ao conselho, até que ele regularize a situação, e também, sem prejuízo, de sanções previstas para a distribuidora pelo não envio dessa prestação de contas. e também um pequeno ajuste feito no manual de contabilidade do setor elétrico, então, inserindo o item prestação anual de contas dos conselhos lá no manual de contabilidade como um dos itens, então, a serem elencados e lançados pela distribuidora. aqui nós temos a questão do uso dos recursos com relação às atividades desenvolvidas pelos conselheiros, então, a possibilidade, não é uma obrigatoriedade, é uma possibilidade dele se utilizar do sistema de diárias já estabelecido nas empresas, nas distribuidoras, essa disponibilidade do recurso deve ocorrer até 48 horas antes do evento que o conselheiro vá participar, e essas diárias também está sendo estabelecido um limite de valores, porque, se não se estabelecer limite, fica uma coisa assim, estranha, a gente falar que é em nome do consumidor e, de repente, algum conselho poderia estar gastando mais dinheiro do que o necessário, embora isso, a grande maioria dos conselhos é bastante diligente com relação a isso. Então, mas o limite é importante até para dar essa sinalização para a sociedade de que o uso do recurso público está sendo utilizado com responsabilidade. Então, está se atrelando esses valores das diárias ao anexo 1 do decreto 5992, que estabelece as diárias do serviço do serviço federal. Então, são valores equivalentes e nós estamos propondo que seja no item B, é um valor que atende as necessidades de viagens e de deslocamento dos conselheiros. E também, com relação ao deslocamento, também está se estabelecendo um paralelo com relação ao anexo 2 desse mesmo decreto e também ainda facultando ao conselheiro a locação de veículo com ou sem motorista quando ele tiver que se deslocar para outro município ou para distâncias maiores. Então, a gente precisa dar todas as condições para que os conselhos possam bem desempenhar o seu papel. Próximo. Aqui é o item B do decreto, então, qual é a referência onde estão colocados os conselhos? Eles estão no item B, cargos de natureza especial. Então, nós tivemos uma preocupação. Acima deles está o ministro de Estado. Então, aqui mostra que realmente a nossa preocupação é a nossa valorização com relação ao trabalho do conselheiro e dos conselhos de consumidores. Próximo. caso ele não queira utilizar o sistema de áreas, ele pode usar outro sistema de reembolso? Pode. Então, a resolução faculta que ele possa viajar e depois ser reembolsado, no entanto, desde que respeitado os limites estabelecidos no decreto que falamos há pouco. Quando ele, então, viaja a um prazo para que ele faça a prestação de contas após o retorno dessa viagem, esse prazo passa a ser no máximo de 10 dias úteis, caso não ocorra, ele não tem a liberação da viagem seguinte, então, também a importância de que nós prestemos contas, é um dinheiro público, é um recurso público arrecadado nas faturas de energia elétrica de todos os consumidores, então, toda essa preocupação para que esse dinheiro seja usado com responsabilidade e com a máxima transparência. Então, nesse caso, se ele optou pelo reembolso, ele tem até 60 dias para solicitar o reembolso à distribuidora e a distribuidora tem um prazo de 10 dias úteis para efetuar, então, esse reembolso ao conselheiro. Com relação à representação, nós estamos ampliando o mandato dos conselheiros de 2 para 4 anos, entendemos que é importante essa ampliação, porque o setor elétrico ele é um setor complexo, nós levamos um tempo para compreender melhor tudo aquilo que acontece, são muitos os assuntos, muitos os detalhes, então, era importante que o conselheiro tivesse um mandato mais estendido para que ele pudesse melhor compreender e depois exercitar o seu papel de conselheiro. não colocamos também limites para recondução. Então, é de 4 anos possível de ser reconduzido. Nós colocamos duas vedações na resolução, que a primeira é com relação à representação de um mesmo conselheiro em mais de uma classe no mesmo conselho. Então, havia conselheiro que era, por exemplo, representante da classe residencial e representante da classe rural. nós entendemos que esse acúmulo não é bom. Primeiro porque é um acúmulo de trabalho, de atividade. E não oportuniza que mais pessoas participem desse processo. Então, nós vedamos esse acúmulo para que tenhamos cada qual dedicando-se de forma mais proativa de uma classe específica e dando oportunidade a que outros também participem. e também vedamos a representação simultânea de um mesmo conselheiro em mais de um conselho. Então, por exemplo, tinha um conselheiro que era representante no conselho da Bandeirante Energia em São Paulo e também representante na Eletropaulo, por exemplo. Então, pelo mesmo motivo, vedamos esse acúmulo porque entendemos que o acúmulo não traz benefícios, mas sim a ampliação da participação e uma dedicação maior àquilo que ele está destinado a fazer. Próximo. O conselho. O conselho é formado por cinco integrantes titulares e cinco suplentes. Então, nós colocamos que todas as decisões do conselho devem ocorrer de forma colegiada. então, os cinco conselheiros titulares têm direito a voto e para que seja então deliberado a necessidade da concordância de pelo menos no mínimo três conselheiros. Então, sempre pela maioria. Uma outra questão que nós tratamos nessa revisão é que a representação dos conselheiros na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e no Operador Nacional do Sistema que antes a norma estabelecia como seria. Nós estamos retirando isso porque isso já está disciplinado nos estatutos desses entes. Então, entendemos que continua garantida a participação dos conselheiros nessas duas instituições sem a necessidade de qualquer intervenção da ANEL. Com relação ao terceiro item, poderão ser convidados para as reuniões do Conselho representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do PROCON. Direito a voz, porém, sem direito a voto. Por que dessa colocação? Óbvio, nós todos aqui entendemos como importante a presença e a participação, seja do PROCON, seja do Ministério Público ou da Defensoria Pública. é muito desejável que eles participem. No entanto, a Lei 8631 de 1993, que instituiu os conselhos de consumidores no âmbito das distribuidoras de energia elétrica, não tem essa previsão. Então, lá, a lei prevê a constituição do conselho por representantes de classes tarifárias. Então, nós entendemos que precisávamos fazer essa correção no nosso normativo para ficarmos absolutamente alinhados com o comando legal. Mas isso, nada contra, muito ao contrário, é muito desejável e muito produtiva a participação desses entes nos conselhos. Nós incentivamos essa participação. No entanto, eles têm sim direito a voz de manifestação, mas na hora de decidir sobre os interesses do conselho, eles não têm direito a voto porque eles não são membro constituinte daquele conselho por uma questão legal, por um impositivo legal. Então, é só por esse motivo, mas evidentemente que são muito bem-vindos e procuramos sempre ter um excelente diálogo com essas entidades. aqui alguns itens elegíveis que foram inseridos. A questão do seguro-viagem era um pleito já de alguma data dos conselheiros que nesses deslocamentos que eles fazem, seja dentro da área de concessão, Minas Gerais, por exemplo, é um estado maior do que a região sul do país, então nessas viagens, nesses deslocamentos pode ocorrer algum acidente, algum imprevisto com esses conselheiros, então entendemos ser bastante justo e plausível que o seguro-viagem seja um item elegível a esses conselheiros quando em deslocamento e no cumprimento das suas funções. Com relação ao segundo item ali, também criou-se uma excepcionalidade que é a possibilidade de o conselho custear algumas despesas do secretário executivo, que é o representante da distribuidora no conselho, mas despesas específicas com inscrições, deslocamento, hospedagem, alimentação, mas desde que deliberado de forma formal pelo conselho. Então, isso não é regra, isso é uma excepcionalidade. Em regra, quem deve custear as despesas do secretário executivo é a própria distribuidora. Eventualmente, excepcionalmente, o conselho pode entender que é importante a participação daquele secretário em algum evento, que a distribuidora considere que não, então, eventualmente, o conselho pode lançar a mão dos seus recursos para custear essas despesas. E no terceiro item foi retirada, então, a proposta de uma contribuição associativa à organização de âmbito nacional que envolva os conselhos de consumidores do setor elétrico. Aqui foi uma orientação da Procuradoria Federal, também é uma questão de impedimento legal, como se tratam de recursos públicos, não se poderia retirar nenhum percentual dos conselhos para a formação de um conselho de âmbito nacional com CNPJ, com toda a sua constituição, porque você vai estar desviando recursos públicos para um ente que não é público. Então, a Procuradoria fez essa observação e, por esse motivo, a contribuição inicialmente sugerida foi retirada. Próximo. Aqui, com relação à capacitação e divulgação, então, estabelecer que a distribuidora promova ações de capacitação aos conselheiros. Nós colocamos um mínimo de 16 horas por ano, é o mínimo, espera-se que a distribuidora atue de forma proativa, ampliando esse número de horas, e essas ações devem também estar inseridas no plano anual de ações e metas. E também, a divulgação na página eletrônica dos conselhos. Então, os conselhos devem ter um site onde eles vão, seja esse site próprio ou instalado no próprio portal da distribuidora, onde eles vão, então, dar transparência sobre o regimento interno, quem são os conselheiros, que classes de consumo que eles representam, qual é o plano de ações previstos por esse conselho naquela área de concessão, a prestação de contas, o calendário de reuniões, ou seja, o conselho na sua responsabilidade de ser transparente e de dar satisfação, retorno àqueles que ele representa. Próximo. Ainda nessa linha da capacitação, também a resolução traz o comando de que o conselho deve divulgar aos consumidores de sua área de concessão a realização de audiências e consultas públicas promovidas pela ANEL. Isso é importante nessa parceria de divulgação, de publicização das audiências públicas da ANEL. Próximo. Os mandatos. Aí tem algumas disposições transitórias, são essas duas. Então, os mandatos atuais dos conselheiros, todos eles estão sendo estendidos até 31 de dezembro de 2016 para adequá-los ao período de ano civil. Anteriormente, era de outubro de um ano a setembro do ano seguinte. Então, estamos transformando tudo em ano civil, tanto o mandato como os planos para que a gente tenha essa uniformidade de períodos. E dando um prazo de 90 dias a contada publicação da resolução para que os conselhos revisem, adequem o seu regimento interno, cada conselho atualizando o seu regimento interno. Então, são essas aí as principais alterações da norma e passo agora então a palavra à mesa para a continuidade dos trabalhos. Obrigado. Procuradoria, inicialmente, com relação à questão da participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Procon como membros efetivos dos conselhos de consumidores, a Procuradoria entende que tais órgãos já possuem prerrogativas legais e mecanismos eficientes para atuarem na defesa dos consumidores de energia elétrica, podendo, inclusive, expedir recomendações, ajuizar ações civis públicas, requisitar abertura de inquéritos, etc. Inclusive, com relação ao Ministério Público, me parece que é uma vedação constitucional da participação desses membros em conselhos, já que é uma função estranha a carreira. Aliás, o próprio STF tem precedentes no sentido de vedar a participação de membros do Ministério Público em conselhos de defesa da criança e do adolescente, conselhos de meio ambiente, conselhos de segurança, autorizando a participação apenas como convidado, sem direito a voto, tal como está previsto na resolução da ANEL, na minutia de resolução da ANEL. Por fim, cabe registrar também que o caráter consultivo dos conselhos de consumidores está previsto na Lei 8.631 de 93, não possuindo a ANEL competência para conferir outra natureza esses conselhos por meio de resolução. Então, feitas tais considerações, a Procuradoria entende que a minuta de resolução está em condições de ser deliberada pela diretoria. Passo à fundamentação e o meu voto está exaustivo, mas, de uma forma mais didática, em vez de eu ler os principais pontos, combinei com o Bragato para que o Bragato fizesse a apresentação e o Bragato efetuou uma apresentação muito didática e bem abrangente do normativo, que para os senhores que prestam atenção na reunião, é mais fácil a compressão diante de uma apresentação do que da minha leitura. Eu vou passar aqui o meu voto, ou seja, eu não vou repetir o que o Bragato falou, que é o que eu estou pontuando aqui nos parágrafos item a item, mas eu selecionei alguns pontos em função da sustentação oral, em função também do que o Escalante colocou, acho que ele já em grande medida respondeu a preocupação da Solange com relação à questão do PROCON, mas eu vou ler aqui o parágrafo 12. O parágrafo 12 é a única novidade que tem nesse processo. É que foram acatadas as sugestões para não limitar as formas de aplicar os recursos financeiros, para facilitar a operacionalização e a gestão de conta específica do Conselho, a SMA propôs que a norma definisse que o investimento deveria garantir rentabilidade mínima equivalente à caderneta de poupança, ficando a critério da distribuidora avaliar o melhor tipo de aplicação. Acontece que a caderneta de poupança é um rendimento, todos nós concordamos, muito baixo. E, num debate com os diretores, ficamos todos muito incomodados em estabelecer esse rendimento mínimo associado à caderneta de poupança. Então, nós construímos um novo parâmetro, que é o que eu passo a ler agora. Então, essa relatoria, contudo, entende que a rentabilidade mínima deva ser equivalente ao UOC das concessionárias de distribuição deduzido de impostos. É um número adequado que remunera o capital da concessionária, fácil de ser aferível, porque outro tema que estava em discussão foi a proposta da fiscalização econômica e financeira, que colocou que a rentabilidade devia ser a rentabilidade média de cada distribuidora alcançasse. Tudo bem, parece razoável, mas como é que eu vou aferir isso? Como é que eu vou identificar a rentabilidade média de cada distribuidora? É algo que é inexecuível. Ou seja, a gente vai estabelecer uma obrigação e não vai ter como aferir. A própria fiscalização reconheceu que não tem como fiscalizar. Então, em conversa com a diretoria, a gente entendeu que a UOC é, sim, aferível e é possível a fiscalização e a remuneração adequada para essa conta. Então, essa é a única novidade que tem no processo que não foi debatido com o Conselho de Consumidor, porque na época das conversas com o Conselho estava sempre tendo como parâmetro a caderneta de poupança, mas, de fato, me rendi aqui aos argumentos do colega que é uma aplicação muito baixa e que as concessionárias tinham condições de melhorar isso. Então, essa alteração também vem em prol da melhoria e do rendimento dessa conta do Conselho de Consumidores. Então, apesar de não ter sido debatido, mas é algo que agrega, é algo que melhora em relação ao estágio que estava acordado com vocês. Essa é a única novidade no processo. Dito isso, eu vou aqui também continuando, passo o parágrafo 22, que foi o ponto que Solange colocou, mas o Escalante, em sua fala, respondeu muito bem. Então, ou seja, por orientação da Procuradoria Federal... Ah, não, perdão, aqui é a questão da contribuição associativa, que era um pleito que foi bem contundente dos conselhos, mas, de acordo com a manifestação da Procuradoria, a gente retirou a possibilidade de contribuição associativa da resolução que envolva consumidores do setor elétrico. Segundo a Procuradoria, há impedimento legal para que recurso advindo da tarifa paga pelos consumidores de energia elétrica tenha um destino diverso daquilo estabelecido em lei, e a lei não prevê essa questão da contribuição associativa. E aqui eu pondero aqui as colocações de Elias em sua sustentação, que a agência não pode tudo, a gente, como órgão regulador, a gente tem que observar os comandos legais, e em grande medida isso está sendo feito. Por exemplo, contribuição associativa, a gente entende a razoabilidade, tem sensibilidade completa do Conselho, mas a lei não permite, então a gente não tem como avançar. Vou para o 23, que é a questão do mandato. O Bragato pontuou isso, que a duração do mandato do Conselho foi ampliada para quatro anos, com início e término coincidente com o ano civil, de forma a permitir que os resultados das ações de capacitação sejam refletidos nos projetos implementados pelos conselheiros, e para facilitar a adequação das novas exposições, o mandato dos atuais conselheiros se estenderá até 31 de dezembro desse ano. A partir de 17, a gente começa com os novos mandatos de quatro anos. Aí sim, agora vem a questão de Solange, que é sobre a participação dos representantes do Ministério Público, parágrafo 24, como membro do Conselho. Entende-se também, assim como a contribuição associativa é relevante, no entanto, como convidado e não como membro do Conselho. Por quê? Porque a Lei 8.631, de 93, conforme o nosso Procurador-Geral falou, estabelece que o Conselho será composto por representantes das principais classes tarifárias definidas como residencial, industrial, comercial, rural e poder público. Nesse sentido, os representantes podem participar das ações e das reuniões do Conselho como convidados. Por não constituírem classe tarifária, contudo, não devem ser considerados conselheiros, nem devem ter direito a voto, mandato ou despesas custeadas por recursos financeiros destinados ao Conselho. Então, Solange, você fez um apelo para que eu pudesse ser sensível, mas a questão é, transcende a minha sensibilidade, é uma questão legal, isso aí tem que ser discutido no Congresso, se a lei for alterada, a gente incorpora. Mesmo com a minha vontade, assim, eu não posso atender ou recomendar, fazer recomendação favorável a esse pleito. E, por fim, eu quero ler também o 28, que foi que a proposta representação dos conselhos na CCE e no ONS, foi outro pleito, né, bastante que vocês colocaram, a gente entendeu que não cabe a resolução fazer referência a esse tema, até porque a composição dos membros do conselho desses órgãos está disciplinada nos estatutos desses órgãos e são oriundas da lei. Então, não cabe uma resolução nossa mudar a composição de representação de conselho, nem da CCE, e muito menos do ONS. E, por fim, o parágrafo 33, que após publicada, então, as alterações da resolução 451 de 2011, os conselhos de consumidores deverão adequar seus procedimentos, revisitando o regimento interno, em até 90 dias contados da publicação do instrumento normativo, que deve ocorrer em breve, caso o colegiado aqui assim o aprove, de acordo com os aprimoramentos desta resolução. Bom, sobre o comentário do Luiz Carlos Vitório, a questão da transmissão via stream dos eventos nacionais, é importante, mas eu acho que não é uma matéria para compor aqui da resolução que regimenta o conselho. Isso aí vai depender da sensibilidade da realização do evento. Se for possível, faz a transmissão ao vivo. Eu lembro que o Luiz Carlos pontuou muito bem que ele estava preocupado com a informação. Isso tem um custo, eu não sei mensurar agora o custo, mas a organização do evento não vai ser capaz de fazer isso. E, claro, quanto mais transparência, mais amplitude, mais densidade, mais penetração, é o que se almeja. Então, se for possível, certamente vai ter a transmissão. Se não for, pode ser gravado, pode ser feito DVDs, em que pese não se acompanha ao vivo, mas imediatamente distribuído e as pessoas possam, então, preservar a preocupação do conceito, da informação. Eu acho que há maneiras de se superar essa questão que você coloca, Luiz Carlos, que, por sinal, diga-se passagem de muito bom senso. Mas pontuou que não é o objeto aqui de estar na norma. Isso deve ser tratado entre vocês na elaboração desse evento. tem formas e formas de a gente superar essa questão. E o Conselho, sim, ele busca a coletividade e busca a transparência de suas ações e a ANEL dá todo o suporte nessa linha de direção. Eu respeito as considerações do Elias, mas tenho o entendimento completamente contrário às ponderações. E eu não posso aqui me furtar de fazer um comentário quando disse que a bandeira tarifária enganou o consumidor. De forma alguma. A bandeira tarifária é um tema que eu sempre me apego à audiência pública e, diante dessa frase, eu vou, sucintamente, colocar a minha visão da bandeira tarifária. Até pelo fato de termos esse movimento aqui de manhã, essa manifestação em prol da energia renovável. O que é a bandeira tarifária para o consumidor? Primeiro, não houve aumento de custo nenhum na tarifa. Como é que funciona a tarifa? Eu trabalho com o despacho das renováveis, sobretudo as hidráulicas, as eólicas, se tiver, as solares estão sendo inseridas no sistema. Se faltar energia ainda para atender a carga, eu tenho que acionar as térmicas. A térmica é como se fosse um seguro de carro, que nós fazemos e não queremos usar nunca. Eu pago o seguro de carro, mas eu não quero nunca usar meu seguro de carro. É a nossa térmica, ela está lá, eu não pretendo utilizar a térmica. Por quê? Porque ela é cara, tem o custo do combustível e tem essa preocupação que temos de emissões. Mas a partir do momento que eu não consigo atender a carga com a fonte renovável, eu tenho que acionar a térmica, senão o país fica sem energia. Você chega em casa, aperta o interruptor, não tem luz. E a térmica tem um custo. E aí, Elias, é esse que eu peço que chama atenção agora, que é isso que é o essencial da bandeira tarifária. antes da bandeira, eu despachava o sistema, despachava a térmica, afinal de um ano, na tarifa de energia, não tinha o custo de térmica. Então, transcorrido o ano todinho, eu vi, olha, a térmica custou tantos milhões, eu pego esses tantos milhões e boto na tarifa de energia que vai ser cobrada no ano seguinte. Sim, muito bem, doutor Jurosa, corrigido pelos índices inflacionários. Então, ou seja, o consumidor não sabia que estava sendo despachado térmica, não tinha sinalização que a energia estava cara e vai pagar um ano depois corrigido. Com a bandeira tarifária, o que é que eu fiz? O que é que o setor elétrico fez? Olha, vamos dar o sinal real para o consumidor. Na hora que entrou a térmica, eu cobro imediatamente. Por quê? Primeiro, eu não crio um problema de fluxo de caixa. O dinheiro que foi pago agora vai ser recolhido daqui a um ano. Não, eu recolho o dinheiro concomitantemente com o que foi gasto. E qual é o principal sinal disso? É a transparência que você tanto pregou. Ou seja, o consumidor sabe que está sendo despachado térmica, sabe que a energia está cara. Então, ele tem a opção de rever seus consumos, seus modos de consumo, e adotar práticas eficientes e reduzir o consumo de energia, pelo menos naquele momento, porque a energia está cara. E isso passou a ser, a fazer parte da rotina do consumidor mês a mês. Então, ao invés de eu dar o sinal daqui a um ano, eu dou esse sinal de maneira concomitante. Então, do ponto de vista de tarifa, a bandeira tarifária não muda nada, a verde, a amarela e a vermelha. a bandeira tarifária tão somente muda o momento em que o recurso é recolhido em prol da transparência e em prol do sinal do consumidor. Então, dito isso, eu quero também parabenizar a equipe da SMA que tanto se dedicou a esse regulamento. Pelas contribuições aqui, vocês podem ter observado que não foi fácil a gente chegar ao que hoje trazemos para a pauta. nós temos 63 concessionárias, temos conselhos de consumidores muito atuantes, muitos representativos, muito questionativos. Então, conseguir conglomerar esse consenso foi o mérito da equipe do Bragato, da Ana Paula, da Fernanda, da Josiane, do Gustavo Nery. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que exerceram e todos aqueles envolvidos aqui na elaboração desse normativo. E um ponto que eu quero acentuar também que foi tanto tratado aqui por vocês é a questão da transparência. Se tem um trabalho onde a discussão avançou-se a exaustão foi a construção dessa resolução e até me admira aqui as sustentações hoje promovidas, que diante de uma diversidade de temas, de uma diversidade de opiniões diferentes dos conselhos, hoje nós tivemos sustentações orais onde são relevantes as questões, mas do ponto de vista do contexto como um todo, eu posso classificar como discussões acessórias, porque nós conseguimos avançar bastante por meio do diálogo, por meio da conversa, naquilo que era o núcleo mesmo da resolução. Mas, mesmo assim, registrando a importância da preocupação que Solange e o Luiz Carlos Vitório colocaram aqui em suas contribuições. Bom, passo a leitura do dispositivo. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.0602.2014.66, voto pela emissão de resolução normativa Minuta Nexa, que altera a resolução 451 de 27 de setembro de 2011, a qual trata das condições gerais para criar, organizar e definir o funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica das concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. É o voto. Em discussão. Eu queria destacar a importância desse aprimoramento, André, que está sendo feito aí na resolução do Conselho de Consumidores e dizer que esse é o processo adotado pela ANEL. Primeiro, nós estamos, nesse caso, em todos os outros, cumprindo estritamente a lei. quando a lei, quando o decreto determina e estabelece que a ANEL tem que regulamentar, nós fazemos uma regulamentação com base estritamente nos limites da legislação. Nós não avançamos nem mais nem menos, nem colocamos aquilo que eu gostaria que fosse. Portanto, o cumprimento da lei é um princípio basilar da nossa atuação. E o nosso processo é feito dessa forma. todas as nossas decisões, elas são decisões pautadas em notas técnicas, que são feitas pelas áreas técnicas de caráter e eminentemente técnico. A partir daí, nós submetemos à audiência pública, e aí, a maioria que convive aqui conosco sabe como é que nós procedemos. Essa audiência pública enseja a participação da sociedade como um todo. A partir daí, são absorvidas as contribuições e essas contribuições vêm para a diretoria deliberar. Então, essa é a forma como nós atuamos. Eu gostaria de colocar essas questões porque, nas sustentações horárias, foram colocadas algumas questões aqui que, porventura, podem até desinformar a quem participou dessa reunião. A lei 8.631, que já foi citada no seu artigo 13, diz que o concessionário de serviço público de distribuição da energia elétrica criará, no âmbito de sua área de concessão, conselho de consumidores de caráter consultivo. Uma coisa é que eu gostaria que não fosse consultivo, mas a lei diz que é de caráter consultivo. Portanto, nós não poderíamos fazer diferente do que estabelecer a legislação. Quando nós falamos aqui na opção de custo de gasto, porque nós estamos também preocupados, primeiro, que tenha participação, que a participação seja compatível com a capacidade da distribuidora em função da sua área de concessão, em função do seu distribuidor e em função do recurso, até porque esse recurso vai para a tarifa do consumidor. Então, nós não podemos, em nenhum momento, imaginar que é possível sair pelo Brasil todo fazendo participação do conselho de consumidores com isso. E quem é que vai pagar esse custo? Isso tem um custo. Portanto, a nossa norma estabelece limites e limites compatíveis com o que foi estabelecido pela legislação. Outra coisa que eu destaco é o seguinte, o conselho de consumidor não é o repositório de todos os problemas do setor elétrico. existe espaço específico. Portanto, se nós vamos fazer um leilão de energia, se nós vamos estabelecer uma nova fonte de energia, isso é objeto de nota técnica, é objeto de audiência pública, é objeto de ensejar a participação da sociedade. Portanto, existe momentos específicos, existe espaço específico, existe situações específicas que permitem que haja uma participação. Esse registro é importante colocar porque foram feitas algumas observações que dá a entender que tudo que está sendo feito até então não se justifica, está errado e é ilegal. O nosso entendimento é que o nosso procedimento é estritamente com base no que estabelece a legislação, permitindo o contraditório, mas ao mesmo tempo tentando restabelecer a verdade no sentido de que os nossos procedimentos são compatíveis com a legislação, permitindo, evidentemente, dentro do limite da lei, a participação efetiva de toda a sociedade. Bem, também, doutor Reis, só um rápido comentário nessa mesma linha. Como imagino que todos sabem, os processos como se dão o processo decisório na ANEL, ele, quando tem afetação de direitos dos agentes, dos consumidores, dos interessados naquele regulamento, ele é precedido de um processo de audiência pública, que é o caso do processo que nós estamos analisando, há uma proposta, se abre a audiência pública, se dá vazão a todas as contribuições que têm amplo leque de alternativa de contribuir no âmbito da audiência pública, e até em sessões presenciais. E agora, o que nós estamos fazendo, evidentemente, não é uma audiência pública, hoje, é importante ressaltar isso, isso é uma reunião pública, realizada, aberta, mas uma reunião da diretoria da ANEL. Então, é um processo decisório que quem tem a competência para decidir é a diretoria da ANEL, que o faz respaldado em toda uma instrução que foi feita pelas áreas tecas, área jurídica, as contribuições que foram recebidas, inclusive, é divulgado, a análise dessas contribuições, então o processo ele se dá, como foi colocado, de forma bem transparente, mas tem um momento que é reservado às autoridades que estão investidas por essa, em comando legal, dessa responsabilidade, é quem cabe decidir, que é a diretoria da ANEL. Portanto, eu passo a votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução normativa, que altera a resolução normativa nº 451 de 27 de setembro de 2011, a qual trata das condições gerais para criar, organizar e definir o funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica, das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.